Música No dia 1º de setembro é comemorado o Dia do Profissional de Educação Física. A Assembleia Legislativa, por meio da Diretoria de Esportes, oferece todo um suporte técnico aos servidores e aos dependentes na prática de atividade física, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida. A Organização Mundial de Saúde recomenda a prática de 150 a 300 minutos de atividade física com intensidade moderada por semana para o adulto manter a saúde e o bem-estar. Música Ainda de acordo com a OMS, metade da população não pratica a quantidade mínima. Pensando em contribuir para a qualidade de vida dos servidores, a Assembleia Legislativa oferta diversas atividades físicas para os funcionários e dependentes, como hidroginástica, voleibol, musculação e corrida e caminhada orientada. Só no Centro de Reabilitação e Condicionamento Físico, mais de 2 mil atendimentos já foram realizados ao longo de 2023. Ao todo, 12 educadores físicos fazem a orientação dos esportistas. A casa está muito feliz com as atividades físicas que estão implementadas e é um sucesso. Isso é um pedido do presidente com os deputados para realmente levar a qualidade de vida para o servidor. Nós já conseguimos mostrar isso em números, que levando a qualidade de vida para o servidor, a gente tem um servidor que produz mais, que não falta devido a não estar tirando testado médico e que a sua saúde é melhor, seu bem-estar é melhor. Resumo, um servidor feliz, a Assembleia também está feliz e produz mais. É o profissional de Educação Física responsável pela orientação da prática correta de exercícios. O Dia do Educador Físico é comemorado em 1º de setembro, data que foi aprovada a lei que regulamenta a profissão e criou os Conselhos Federal e Regionais de Educação Física. Marliane Damasceno atua como educadora física desde 2008. Há 10 anos, é servidora da Assembleia Legislativa e colabora na prática correta de quem frequenta a Academia da Leão. Muitas pessoas chegam aqui na academia, já têm alguma experiência de fora, mas além delas terem essa experiência, a gente também tem que estar atento ao que elas estão fazendo aqui. E outros colegas chegam sem ter experiência nenhuma. E isso é preocupante porque se a pessoa for fazer uma atividade física sem ter uma boa orientação, ela pode se lesionar. Então, por isso que se a pessoa chega aqui e ela diz que ela precisa desse acompanhamento, a gente dá um pouquinho mais de atenção e vai ensinando a usar todos os aparelhos aqui. Marliane também destaca as melhorias que podem ser realizadas para a categoria, como a criação de um piso salarial. A nossa profissão, ela cresceu bastante, né? Desde que foi regulamentada lá em 1998, evoluiu. Principalmente na última década, nós passamos a ser mais valorizados. Porém, a gente não tem ainda um piso salarial. E isso sim seria importante ainda ser revisto para a gente. Quem frequenta o Centro de Reabilitação da Assembleia sabe a importância de ter um acompanhamento profissional. A atividade, ela tem um fator muito importante, né? Adquirir todos os dias mais saúde, né? Ter uma vida mais ativa fisicamente, mentalmente e psicologicamente. E a orientação do educador é importante? Com certeza, né? E a orientação e os demais professores que aqui trabalham, né? Sempre nos orientando da melhor forma possível, não só o exercício físico, como também a alimentação, né? Que é super importante para a saúde. Em reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo educador físico, a Assembleia Legislativa realiza no dia 18 de setembro uma sessão especial, em alusão ao Dia do Profissional. A iniciativa é do deputado delegado Pericles. DEMO!